Primeiramente, gostaria que a vereadora falasse sobre a questão do seu pedido de pediatras para o município. Esse pedido já é recorrente, eu já fiz aqui em outras vezes, mas eu volto a fazer essa indicação pela sua urgência. Vários pais têm me procurado em relação a isso, então pedi aí para o secretário de saúde, juntamente com o prefeito, que possa olhar e contratar mais pediatras para atender melhor nossas crianças. Outro pedido recebido pela vereadora é a questão do medicamento, falta de medicamentos na farmácia popular? Exatamente, também é outro pedido, que eu já fiz aqui em outras reuniões, mas infelizmente ainda não solucionou o problema, porque vários moradores ainda me procuram. A minha preocupação é que quem faz uso desses medicamentos, que utiliza a farmacinha, são pessoas carentes, que não tem condição, a maioria, que não tem condição de comprar. Então, pedi também para o secretário de saúde, junto com o prefeito, achar a melhor alternativa para resolver esse problema. Já que estão fazendo a pintura em toda a cidade, por que não os quebramolas? Isso é uma questão que eu acho que teria que ser o primeiro ponto. Eu acho que antes da gente pensar na estética, nós temos que pensar na segurança. Eu acho que é legal pintar aí os canteiros, pintar o meio-fio, só que você não vê nenhum quebramola pintado, você não vê faixa de pedestre. Então, eu acho que precisa, sim, o secretário de obras, junto com o prefeito, precisa olhar em relação a isso até para que evite cidentes. Sobre a questão dos... Existe verbo em Câmara do Rio Claro para construção de parques, senhora, Jana? Então, na verdade, o Wilber e eu, através do deputado estadual, Antônio Carlos Arantes, ele disponibilizou uma emenda para que uma parte dela fosse comprada esses parquinhos. E a gente vê que é uma deficiência da cidade, tanto na zona urbana como nas zonas rurais. E é um pedido das famílias, porque você vê que as famílias não têm aonde levar seus filhos aqui em Câmara do Rio Claro. E os parquinhos que ainda tem, os poucos que tem, ainda estão muito precários, com pregos, amarrados, e acaba, como se diz, levando risco às crianças. Então, pedi, tanto para que possa estar olhando esse setor também.